Olá, lindinha laranja, laranja Quem não tem amores depressa os arranja Depressa os arranja, depressa os arranja Olá, lindinha laranja, laranja Menina estás à janela, encostada ao creveiro Ao há de casar comigo, opa, o meu companheiro Menina estás à janela, encostada ao creveiro Ao há de casar comigo, opa, o meu companheiro Olá, lindinha laranja, laranja Quem não tem amores depressa os arranja Depressa os arranja, depressa os arranja Olá, lindinha laranja, laranja Eu também sou sapateiro, trabalho na solaria Até faço umas chinelas para a vossa senhoria Eu também sou sapateiro, trabalho na solaria Até faço umas chinelas para a vossa senhoria Olá, lindinha laranja, laranja Quem não tem amores depressa os arranja Depressa os arranja, depressa os arranja Olá, lindinha laranja, laranja Sem sapatos eu não quero Vá dá-los a quem quiser Garotos como você não precisa de mulher Sapatos eu não quero Vá dá-los a quem quiser Garotos como você não precisa de mulher Olá, lindinha laranja, laranja Quem não tem amores depressa os arranja Depressa os arranja, depressa os arranja Olá, lindinha laranja, laranja Lindinha laranja Lindinha laranja Lindinha laranja Lindinha laranja Lindinha laranja